Ficou! 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 Ah, ele quer cantar uma gente, uma música? Ficou! 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 A música, é Vem Andar Comigo! Ficou! Todo mundo sabe, né? Aêêê! Ficou! Ficou! E ele falou que ele é músico, ele não vai ser ator, ele é instrumentista. Então ele quer que todos nós acompanhemos ele junto na canção, tá? Então todo mundo ajudando, tá? Vamos lá! Música 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 Música